Eu sei que vocês acham que não tem intro nova Porque a minha preguiça é do tamanho de um caminhão Mas compre umas camisas do canal Porque de fato vocês tem razão O importante é ser sincero né Falta uma laranja E ela tá lá embaixo E a de baixo Ai caralho que susto E vou resumir com duas palavras O bicho tá gente Não é por nada não Alguém vê as cores aí Ciborgue Nossa meu inglês tá muito bom Endemidio Fumbhine Eita mano Quebrou a janela ali Ai que vagabundo Vem Ó dá pra quebrar a tré O cara tá invadindo O cara tá criado aqui Opa peguei a chave vermelha Tá aí aí Qual era as cores que tinha lá É então Eu não sei É importante Foi um não sei bem agradável Ó não esqueçam de deixar as gavetas já abertas E tudo mais Não fica fechando mano A casa não é de vocês Pode bagunçar Porque aí o cara vai lá Passa e vai verificar alguma coisa Já foi verificada A gente ocupou né É isso a gente ocupou Democraticamente Opa é o Bruno Ah não O Bruno tá vindo com a chave Boa Bruno Ih Mano Só o pichão né véi A vitória Qual cor já falta Mais uma aí Caralho tem uma azul e uma vermelha Uma azul e uma vermelha Caralho que isso Esse é o bônus mais rápido na história Tá suando né Tá suando Nossa Segundo bônus Ó os caras cantam vitória muito cedo véi Calma aí Não é o Bruno não Ele acabou de colocar o bagulho Puta que susto Que susto Cara o carrasco e o Bruno tá de boa Eles abriam Eu e o carrasco e o Bruno Ó o aquário aí Ó o aquário aí Eu acho que é o aquário mesmo É o aquário mesmo É o aquário mesmo É o aquário mesmo É o aquário É o aquário Ó o Bruno Puro pegar Caralho pegou a máscara do Crash Puro pegar Puro pegar Puro pegar Puro pegar Puro pegar Ele parou de me Ele tá me seguindo Ele ainda tá me seguindo Ai meu Deus Ai os sustos nesse jogo Que isso Que é o aquário Aí não vou botar Ah Você liguei pra salvar o meu amiguinho Pô Bruno Vai ser só você mesmo Que nem o xamã Ser o único no dia Jamais saberemos Caralho Pô O pior do que eu ainda não fui O xamã foi o único mesmo Eu ainda não fui de assassino Nenhuma vez Criber Nenhuma vez Caramba que bad Qual cor que falta lá Azul e vermelha Falta preta Ah entendi Procura uma roxa Tem uma amarela aqui Véi O galerinha Opa tudo bom Ficou aquele silêncio constrangedor Assim de ninguém me ama Pior que eu Nem tem aqui um fone A gente Caramba 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 Oi Tudo bem Ah ele tava camperando Lá na porta Lixo demais Muito lixão Nude susto Ah é Ixi Heitor Acho que você me pegou assim ontem Nossa Salva Não Eu tô doendo o outro Vai Vai Escapa de uma vez Caramba Eu acertei uma bomba na cara do Sinx Não era eu não Ah tá Então de boa Tadinho do Azul Ah tá Tadinho do Azul Que delícia Aí eu invadou Caramba Caramba Não se aguentam Não aguentam Não aguentam Não aguentam Eu acabei de encontrar uma chave O apoio dele Vamos virar Nossa Eu boto como regra do canal Não falar de política O cara vai lá e me mete uma testa o tempo todo Não estou envolvido em relatos Não sei de nada Saiu tudo da boca do Sinx Vem cá Vem invadir a propriedade aqui Mano acho que é o Aquário Pô pura idade essa É o Aquário de novo Acabei de abrir Que susto Ai você já abriu a porta Oi Eu coloquei uma Azul Tá aqui o é o Nick Olha pra trás Não dá pra ver Eu não sei É o Bruno Ai eu me defendi Dá pra pôr o capacete na cabeça Tá louco Que nice Gente eu não consigo pegar mais nada Agora tá amassado Ó o Sinx e o Azul estão de boa Não é o Aquário Você entendeu o que eu fiz agora? É o Aquário mesmo? Caralho Não acredito o Aquário de novo Como assim o jogo deu mais uma chance pra ele Não sou eu não Carrasco morreu Carrasco morreu gente Victor volta aqui Não não dá agora Estou em missão Ah sim Volta aqui Olha aqui Olha pra trás Tá um aparelhinha Ah então Ai você joga bagulho Não dá Não me tonteia Ah Que triste Por que? Por que eu queria te tontear Ai você jogou Dá pra se defender É do assassino Coloca na cabeça Não consegue Tem que ser algum Tem que ser tipo A faquinha do Jason aqui Na moral Não mas é só Dá pra usar uma vez Depois já Ah tipo a arma Pegou não pegou Não pegou Agora Tá com bagulha massa O negócio lá Não dá pra se usar mais Ai que susto Os melhores Os brasileiros que tinha O filme também é legal É pois é Caramba O Eton tá com um nacho Velho Que é isso Nacho? Parece um nacho Um saco de batata É um saco de batata Um saco de batata da Nike Tá ligado Né? Pior que é um saco de batata da Nike Gente Falta uma azul Não, uma azul e uma laranja Falta uma azul e uma laranja Sai daqui seu filho da mãe Eu escutei o seu radar Falta uma laranja E ela tá lá embaixo E a de baixo Ai caralho Que susto Do inferno Puta merda Vem Terminei por mim Caralho Que susto da porra Meu coração Tá tudo 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 É assim que você passa Eu transformei a Bob Fit lá devagarzinho Ai Ai que cacete Ah não Nossa Bruno Foi seco no pote agora Tá louco O cara virou panfleto de político Não Eu fui MVP Menos mal O que é MVP? É muito velho É meu Valvado Pavorito Meu velho pai Vai tomar no rá Mano Vai se suber Tomar no cu Tô eu na humildade Aqui Um What to say Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti